As denúncias de que o jornal britânico News of the World grampeava pessoas para obter informações de forma clandestina fez reacender a discussão sobre os limites éticos e legais da comunicação. Aqui no Brasil, assim que acabar o recesso parlamentar, o Congresso vai começar a discutir o marco civil da internet enquanto o governo é criticado pelos movimentos sociais pelo acordo fechado com as operadoras de telecomunicações. No seu jornal convidado de hoje para discutir a democratização dos meios de comunicação é João Branche, que está aqui ao meu lado. É coordenador executivo do Intervoices e o Intervoices é um coletivo que luta pelo direito à comunicação e pela liberdade de expressão. Boa noite para a gente receber aqui, viu? Boa noite, Carlos. Com todo prazer, realmente. A coordenação dos movimentos sociais está preparando um ato do dia 15 de agosto para se manifestar contra o acordo feito, como a gente menciona aí, com as operadoras em relação ao Plano Nacional de Banda Larga. Por que esse ato vai acontecer? Olha, se eu pudesse resumir o problema, Carlos, eu ia dizer por que o acordo é bom para as empresas e muito insuficiente para os usuários. É um acordo que costura uma banda larga a R$ 35,00 por velocidade de 1 megabit por segundo. O usuário, o espectador que conhece a internet sabe que essa é uma velocidade baixa, nem em padrões internacionais é considerada banda larga. Nós estamos falando desse valor em 2014 para todos os municípios. E estamos falando de um limite de download e um limite de upload, além da possibilidade de venda casada com a telefonia fixa. Quer dizer, é um pacote, a nosso ver e também na opinião da coordenação dos movimentos sociais, muito limitado, que acaba sendo condescendente com as empresas e pouco exigente em relação ao que poderia ser de fato. Por que você acha que os movimentos sociais não foram ouvidos antes desse acordo ser fechado? Não, os movimentos sociais não foram ouvidos. A sociedade civil, a campanha Banda Larga é um Direito Seu não foi ouvida. porque, na verdade, houve pequenas discussões ainda em março, mas todo o trâmite do acordo foi feito sem discutir com a sociedade. Porque, ao que nos parece, o governo tem lidado com esse tema como se fosse um tema simplesmente de mercado empresarial. E esse é o problema. Se a gente pensa na Banda Larga como um direito do cidadão, portanto, nós precisamos pensar... É um assunto público. É um assunto público. Precisamos pensar em como é que a gente garante a universalização desse direito, como é que a gente garante tarifas baixas para o usuário, independentemente da localização geográfica. Como é que o usuário da área rural pode ter acesso à Banda Larga de qualidade sem ter um pacote que seja, na prática, limitado e diferenciado. João, na opinião do Inter Vozes, o que pode ser feito para implementar um Sistema Nacional de Comunicação que promova o direito humano e a transformação de uma sociedade como a brasileira, por exemplo? Olha, a gente falou aqui da Banda Larga, é um dos aspectos, mas eu acho que a gente precisa pensar também na democratização dos meios de comunicação de massa, no rádio, na televisão, é muito raro espaços como esse em que a sociedade seja ouvida na sua pluralidade, na sua diversidade. O que eu estou querendo dizer? Pois é, por isso que eu estou dizendo que é raro. Existem, que bom que existem. Mas ainda é muito raro. O conjunto dos meios de comunicação hoje não retrata a diversidade da sociedade brasileira, não retrata a pluralidade de ideias, de pontos de vista. A gente acaba que boa parte das perspectivas sobre os assuntos nacionais estão excluídos desses meios de comunicação. Então é preciso um novo marco regulatório. O que eu quero dizer com isso? Uma nova lei, decretos, um conjunto de normas, que hoje são de 1962, da época da TV em preto e branco, e que precisam ser atualizadas, como todos os países do mundo atualizam, e tem um processo de regulação sobre os meios de comunicação, para garantir que a liberdade de expressão seja de fato de todos os cidadãos, e não de meia dúzia de famílias que detenham os meios de comunicação. Ficou claro para todos nós que é urgente esse marco regulatório. O que nós precisamos fazer, nós brasileiros, se é que podemos fazer alguma coisa, para que isso aconteça? Claro que possamos. Primeiro, precisamos discutir em que termos que a gente quer esse marco. Ele precisa ser um marco para defender a liberdade de expressão e não para causar nenhum tipo de censura prévia, nem nada disso. Segundo, precisamos pressionar o governo. O governo está discutindo já desde novembro do ano passado um texto, uma proposta de marco regulatório para as comunicações, e ainda não colocou essa proposta na rua. A gente espera que ela venha aqui, venha a ser discutida no segundo semestre, mas é muito interessante que os brasileiros possam fazer pressão e cobrar o Ministério das Comunicações para que a gente, de fato, esse debate possa ser feito de maneira ampla, não só nos corredores do Congresso, mas que chegue ao Congresso como resultado de um debate público amplo e vigoroso. E tomara que realmente faça eco lá no Congresso, essa manifestação que vai acontecer no próximo dia 15, para que todos nós possamos cada vez mais ter direito à democratização das comunicações de uma forma geral, no rádio, na televisão, na internet. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui no seu jornal e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a vocês, os espectadores. Uma boa noite para vocês, João. Obrigado. Obrigado.